Tiago Azurem é programador, Fábio Machado, auxiliar de serviços gerais. Os dois trabalham na mesma empresa, mas nem se conheciam. Tudo mudou na festa de fim de ano dos funcionários, que aconteceu no último sábado. Na verdade, foi a sorte deles que mudou. Durante a confraternização, a empresa sorteou o carro zero quilômetro. Tiago foi o ganhador do prêmio. Mas para a surpresa de todos os presentes na festa, ele decidiu sortear o carro velho. Isso mesmo, o carro é esse, com mais de 10 anos de uso. Eu ganhei o carro, logicamente você nem pensa direito, eu fiquei nervoso pra caramba. Fui lá para o palco e aí eu disse, então vai o meu velho também, vai também para o sorteio. Se eu estou ganhando um zero, eu não vejo mal nenhum. Foi aí que as histórias dos dois se cruzaram. Fábio foi sorteado e levou o carro do colega de trabalho. No momento, nem ele acreditou. Eu não achei que era eu, não acreditei. Aí o meu colega de trabalho, eu falei, Fábio, é você. Eu disse, não sou eu, que como eu virei, que vi meu nome, eu endoidei. O detalhe é que Fábio não tem carteira de motorista. Mas o prêmio de fim de ano chegou em boa hora. Ele vai vender para realizar um sonho. Eu vou vender para comprar minha casa, realizar meu grande sonho. Eu estava preocupado que uma outra pessoa ganhasse e não precisasse realmente. Mas aí Deus faz certo, né? E foi massa, muito bom mesmo. Eu tenho para dizer a Tiago que obrigado e que Deus abençoe ele e continue abençoando cada vez mais. E a solidariedade continuou até no fim do expediente. Sem carteira para dirigir, Fábio deixou o prêmio que ganhou no estacionamento e acabou pegando uma carona no carro novo do amigo.